ABC da Amazônia, beiju. Às seis horas, as mulheres preparam o beiju. Fazer beiju é tarefa feminina. O homem cultiva a mandioca. Mas a partir da colheita, as tarefas da roça passam para as mulheres. São elas que carregam as raízes, lavam a mandioca na água corrente dos rios e depois começam a processar o alimento. Primeiro transformando a mandioca em polvilho. Depois o polvilho vira uma massa quentinha. O Circuito das Frutas das Cidades da Região de Campinas é uma festa de cores, aromas e sabores. Tem a festa do figo de valinhos, da uva em noveira e vinheto e a festa do morango em Monte Alegre do Sul. Circuito das Frutas do interior de São Paulo. Uma delícia para ser saboreada o ano todo. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL